Olá pessoal, estou na esteira, na esteira com a guerreira, estou a 4 quilômetros e 59 metros, estou bem cansada, mantive desde o início a velocidade do 4, 4.0 a 4.7, estou muito cansada, tá? 64 minutos e 12 segundos, estou bem cansada, tá? Hoje eu acho que eu vou passar um pouco o tempo de ontem, fiz só dois áudios, não escutei música, eu acho que o resultado foi melhor, tá? Mas eu estou cansada, agora diminui um pouquinho a velocidade, 4.64, eu não vou falar muito, tá? Porque eu acho que o áudio cansa, bom, eu estou fazendo o seguinte, eu estou tentando explorar várias maneiras de fazer esteira para ver qual é melhor, então eu faço às vezes com áudio, vários áudios, eu faço às vezes sem sem áudio, com poucos áudios, faço com música, faço sem música e até agora eu percebi que sem música é melhor, é um pouco entediante, tá? Mas eu acho que o meu rendimento, ele fica melhor quando tá sem música. Esse horário, mais cedo é melhor para mim, porque aí eu posso tomar banho, leva a cabeça, eu tava ficando muito gripada. A noite que o meu cabelo é comprido, é ruim para lavar. Meu condicionamento melhorou, eu tô conseguindo manter a velocidade 4, 4 e pouco, 3.8, 3.9, consegui melhorar a minha velocidade, tá? E eu melhorei um pouquinho no tempo, vou diminuir, tá? Agora eu tô na quilometragem 4, quilômetros e 73 metros, 66 minutos e 13 segundos. Tô cansada, tá? Realmente tô cansada. Eu vou parar um pouquinho, tá? De falar que tá chegando, agora eu vou fazer os outros, as outras quilometragens sem áudio, tá? Até, gente!